Olá a todos, meu nome é Ivan Simão, sou o responsável pela área de Relações com Investidores da Quineia e vou falar um pouco sobre o KNCR e como é que foi o mês de novembro. Como vocês conhecem bem, o Quineia Rendimentos, ou KNCR11, é um fundo imobiliário com foco em investimento em CRIs com objetivo pós-fixado. A gente fala isso em vários dos vídeos e é sempre importante lembrar. Ainda que o CDI está em um patamar bastante baixo, as taxas de juros da economia estão em um patamar bastante baixo, é um produto que entrega muito bem um resultado em CDI, isento de imposto de renda e líquido dos custos. Quando a gente olha, por exemplo, esse mês, onde o fundo vai pagar 30 centavos por cota e isso equivale a 192% do CDI, a gente tem uma boa alocação nesse indexador pós-fixado, independente do patamar de juros da economia nesse momento. Sempre importante lembrar que o Quineia Rendimentos é um dos maiores fundos imobiliários do mercado, gira aproximadamente 4 milhões de reais por dia e tem um portfólio bastante diversificado que passou muito bem por tudo que aconteceu esse ano e nesse momento permanece 100% saudável e 100% adimplente em todas as suas obrigações. Uma outra coisa bastante importante que a gente destaca na primeira página do relatório desse mês é uma nova alocação, não muito grande, mas de uma operação bastante interessante, baseada em um edifício corporativo em São Paulo, com remuneração de CDI mais 2,47%. E isso é uma característica bastante importante do fundo. A gente faz majoritariamente operações em CDI mais uma remuneração e não em percentual do CDI. Isso para que a gente não tenha problemas em relação à taxa de administração ficar ou não ficar inviável no momento de juros baixos. Então, isso garante que a gente consiga entregar o objetivo de 100% do CDI. A gente supera esse objetivo há vários meses para o investidor, como eu mencionei, de forma líquida e isenta. No relatório de gestão tem uma série de informações que vocês podem acompanhar e são informações que a gente divulga mensalmente. Mas uma coisa que é importante relembrar é que, apesar da cota estar descontada em relação ao seu valor patrimonial atual, o fundo, como eu mencionei no início desse vídeo, permanece saudável. Obviamente, a gente teve uma variação negativa na cota ao longo desse ano, o que gera esse desconto atual, por conta de que muitos investidores transferiram seus recursos para outras modalidades e isso teve uma influência. Isso acaba gerando uma pressão de venda na cota. Mas lembrando que esse patamar de cota, para quem quer uma alocação em juro pós-fixado, existe uma certa oportunidade para a compra de cotas, obviamente respeitando o perfil de investimento de cada investidor. Como eu comentei, o restante das informações está no nosso site. Vocês podem acessar sem a necessidade de fazer nenhum tipo de login. O site é aberto, está com todas as informações lá. E aqui no YouTube você tem todos os vídeos que a gente divulga a respeito de todos os fundos imobiliários e os não imobiliários da Quinea para acompanhar no mês a mês. Obrigado a todos e a gente fica sempre à disposição para quem precisar nos contatar através dos nossos canais de atendimento. Obrigado. 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 Obrigado.